Tem pessoas que jogaram futebol, é mais fácil de lidar ali, você conhecendo com esses caras, que jogaram futebol. Entende o nosso lado, então acaba ficando mais fácil, só que a cobrança é até maior, porque eles ficam mais espertos ali, cobram mais, então tem que estar bem. É isso aí, cara, eu vim, um pouco desapeditado, pessoal, mas a comissão técnica, a diretoria e os jogadores de São Paulo confiam, então eu também confio em mim, isso que importa, então é ser feliz. Pode vir ver.